Olá, tudo bem? Continuamos aqui na nossa sessão Conexões Astrais, falando das cartas do tarô, dos arcanos maiores. E hoje vamos falar da carta do diabo. Ah, quando as pessoas já olham a carta do diabo, elas logo pensam, nossa, e agora o que vai ser de mim? Tudo está tudo acabado. Mas não é bem assim. A carta do diabo, ela sinaliza para você tomar cuidado, com as energias não tão boas, com as energias talvez que você esteja traindo, ou até mesmo que você possa estar subjulgando alguém, ou que você possa de repente estar julgando mesmo. Tem um trecho aqui do nosso livro Sagrado Feminino, que eu já mostrei para vocês, que é da Lohane Culture, um instrumento para desconhecer e desbravar a alma feminina. Olha só, olha só o que ela vai dizer da interpretação desta carta. Você vive ou viverá em breve uma paixão sexual fulminante. No trabalho você está próxima de uma pessoa hipócrita? Sua vida amorosa é estimulante? Seu parceiro a subjuga? Sua sexualidade a embriaga? Seu parceiro lhe é infiel? Você está num momento prisioneira do poder que outra pessoa exerce sobre você? Ou você abusa do seu poder sobre alguém? Você está muito deprimido e tem pensamentos negativos? Você deseja se vingar de uma afronta? Enfim, a carta do diabo é muito importante, sabe? Todas são, né? Mas ela traz essa reflexão. Essa reflexão dessas energias não tão boas que nos circundam. Circundam não só em relação a nós, mas também quando nós a emitimos. Então vale a pena a gente refletir. Um beijo, gente. Curte aí, se inscreva e vamos para a próxima. Já, já. Até breve. Tchau, tchau.